Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Que Deus continue te abençoando mais e mais. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu tenho certeza que Deus irá falar contigo através do Salmo 42. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus, você que tem a sua Bíblia e quiser estar acompanhando, eu quero estar lendo um trecho do Salmo 42, para a sua vida e para a minha vida. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Assim como serve o Brahma pela corrente das águas, Assim, Brahma, minha alma, por ti, ó Deus. A minha alma tem feite de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei-me, apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Quando me disser constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, Pois eu havia ido com a multidão. Fui com ele à casa de Deus com a voz da alegria, E louvou com a multidão que festejava. Por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbo em mim? Espere em Deus, Pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Amém? Sou até aqui. Por que está abatido? Por que está abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Palavra poderosa. Tenho certeza que Deus irá falar contigo. O que ela está orando pela sua vida. Você que está passando pelo momento difícil, O momento de dificuldade, Pelo momento de perseguição, Pelo momento de afronta, Eu tenho certeza, Assim como a palavra do Senhor fala, Por que está abatido a minha alma? E por que perturbo em mim? Espere em Deus, Pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. O meu Deus está dentro de mim. A minha alma está abatida. Portanto, Glória a Deus. Eu tenho certeza, Que esta luta, Esta prova, Esta dificuldade, Vai passar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Momento de falar com Deus, Vamos estar orando, Apreventando, E falando com o nosso Senhor, E salvador de Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos, E vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Mais uma vez entramos, Meu Deus, Na tua casa, Diante da tua presença, Senhor, A honra é pra ti, A glória é pra ti, O louvor é pra ti, Meu Deus, Assim como a tua palavra fala, Porque está abatido a minha alma, Porque perturba em mim, Espera em Deus. Senhor Deus amado, Esta pessoa que está passando por aflição, Esta pessoa que está aflito, Esta pessoa que está oprimido, Esta pessoa que está passando pelo momento de dificuldade na vida dela, Em nome do Senhor Jesus, Ó Pai, Já vai entrando com poder e glória, Dando livramento, Repreendendo todo levante contra a vida desta pessoa, Contra a minha vida, Porque sabemos, Ó Pai querido, Que o adversário, Ele tenta nos destruir, Ele tenta, Ó Deus querido, Ceifar nossa vida, Ceifar nossa alma, Tenta nos abater, Mas a tua palavra é fiel e poderosa, E ela fala no Salmo 42, Porque está abatido, Porque está abatido a minha alma, Em nome do Senhor Jesus, Ó Pai querido, Põe as tuas mãos, Ó Pai, Sobre a vida desta pessoa, Põe as tuas mãos, Dando livramento, Senhor, Curando, Salvando, Libertando, Senhor, Sustenta ela, Sustenta ele, Tira essa aflição, Neste coração, Esta noite, Ó Deus, Sem dormir, Meu Deus, Quanta pessoa não consegue dormir, Ó Pai, Não consegue ter sono, Porque o adversário já tem tirado o sossego, A paz, Mas em nome do Senhor Jesus, Ó Pai querido, O teu nome tem poder nesta noite, Nesta tarde, Nesta manhã, O horário que essa pessoa estiver ouvindo esta oração, Meu Deus, Já vai entrando com espada de fogo, Meu Deus, Vai cortando todo o laço, Todo o impedimento, Todo o levante, Toda a fúria, Meu Pai, Contra a nossa vida, Meu Deus, Sabemos que não é fácil, Porque a tua palavra fala, Que o mundo já é dos malignos, Meu Deus, A tua palavra fala, Que o adversário, O mundo já é dos malignos, Mas em nome do Senhor Jesus, Ó Pai, Esta pessoa que está sendo oprimida, Esta pessoa que está sendo afligida, Pelas garras de Satanás, Eu ordeno agora, Em nome do Senhor Jesus, A libertação na vida desta pessoa, Eu ordeno agora a cura, Eu ordeno, Ó Pai querido, Em nome do Senhor Jesus, Ó Pai querido, Eu ordeno a benção, A prosperidade, Toda a aflição que venha a sair agora, Todo o mal que venha a sair agora, Meu Deus, Essa pessoa, Que não está conseguindo, Ó Pai querido, Fazer nada no teu lar, Na tua casa, Meu Deus, Essa pessoa que não consegue levantar da cama, Essa pessoa, Pai querido, Que está ali, Afligida, Que está oprimida, Em nome do Senhor Jesus, Vai repreendendo agora, Meu Deus, Vai sustentando a vida desta pessoa, Meu Deus, Segura na mão desta pessoa, Pai amado, Meu Deus, Assim como está escrito na tua palavra, Aqui, Ó Pai querido, Na tua palavra, Meu Deus, Dentro de mim, A minha alma está abatida, Portanto, Lembro-me de ti, Desde a terra, Desde o Jordão, Meu Deus, Em nome do Senhor Jesus, Meu Deus, Vai entrando agora, Na vida desta pessoa, Senhor, Tira, Pai amado, O espírito da depressão, Meu Deus, O espírito da depressão, Que está rodeando a vida desta pessoa, Que está rodeando a casa desta pessoa, O espírito da bebida, Da droga, Meu Deus, Essa pessoa, Ela não consegue mais, Fazer mais nada, Vai saindo agora, Em nome de Jesus, Todo mal, Vai repreendendo agora, Em nome do Senhor Jesus, Todo mal vai saindo, Meu Deus, O teu nome tem poder, Para quebrar os laços, Macumbaria, Feitiçaria, E a obra negra, Saia, Em nome do Senhor Jesus, Meu Deus, Todo mal que foi feito contra a minha vida, Vai saindo agora, Meu Deus, Toma a minha casa, Toma a casa desta pessoa, Vai dando livramento, Vai livrando agora, Mal hereditário, Mal de família, Vai saindo agora, Espírito da briga, Espírito da contenda, Espírito, Ó Pai querido, Que rodeia esta casa, Para ver as coisas ruins, Em nome do Senhor Jesus, Ó Pai amado, Põe o teu anjo com a espada de fogo, Vai saindo agora, Em nome de Jesus, Eu ordeno agora, Eu ordeno agora, Vai saindo agora, Meu Deus, Que venha chegar a libertação na vida desta pessoa, Meu Deus, Que venha chegar a cura, Que venha chegar a libertação, Espírito do vício, Da bebida, Do cigarro, Meu Pai, Espírito da maconha, Espírito maligno, Sai da vida agora, Espírito do vício, Sai da vida desta pessoa, Meu Deus, Aonde que esta oração chegar, Que venha alcançar com grande poder e glória, E o seu nome venha a ser glorificado, Em nome do Senhor Jesus, E todo o mal contra a vida desta pessoa, Eu ordeno agora, Em nome do Senhor Jesus, O nome de Jesus tem poder, Eu ordeno agora, Em nome do Pai, Do Filho e do Santo Espírito de Deus, Amém? Que Deus te abençoe, Que Deus continue te abençoando, Que Deus, Ele venha cada vez mais, Entrar na tua casa, Na tua vida, Na tua família, Eu tenho certeza, A palavra do Senhor fala, Que se tu crer, Tu verás a glória de Deus, Se tu crer, Você vai ver a cura, Vai ver a libertação, Sobre a sua vida, Basta somente se acreditar, Que Jesus Cristo, É o único Senhor do Senhor, E Rei dos Reis, Através dessa oração, Se você crer, Você recebe hoje a cura, Que Deus, Ele abra as portas, Sobre a sua vida, Todos os caminhos, Que está fechado, Que você venha receber, A bênção do nosso, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Amém? Que Deus abençoe a todos, Fica todos, Na gloriosa, E paz, Do nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém? Amém? Amém. Amém. Amém.